Música Cumprimento o irmão que está do seu lado, diga pra ele que ele é bem-vindo a casa do Senhor Falar pra ele, você está no melhor lugar da terra, com as melhores pessoas, pela fé, amém? Pra cultuar o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, amém queridos? Abra sua Bíblia no Salmo 108, Salmo 108 Que Deus abençoe você que está acompanhando pela Rede Super, você no presídio, você ouvindo pela rádio, pela internet, onde você estiver Que seja uma noite de resposta do Senhor na sua vida, que seja uma noite de cura, de transformação Saiba que Ele te ama, aonde você estiver agora, Deus te ama, independente de qualquer coisa Salmo 108 diz assim Adoração é entrega Ou seja, o meu coração está 100% rendido, entregue nas Tuas mãos, ó Deus E por isso eu vou salmodear, e por isso eu vou cantar com toda a minha alma Cantar com toda a minha alma é cantar com as minhas emoções É cantar com a minha decisão, com a minha escolha Com meus desejos, com as minhas vontades, com os meus sonhos Até com a minha dor Eu subjugo a minha dor Aos pés de Cristo Porque Ele é maior do que a minha dor E Ele merece mais a minha atenção do que a minha própria dor merece E eu te pergunto, você está preparado para adorar nessa noite? Se você não estiver, se prepare agora Feche os seus olhos E comece a se derramar diante do Senhor Aproveita esse primeiro minuto Peça perdão de alguma coisa que você fez contra o Senhor Talvez uma amargura no seu coração Talvez uma motivação errada Talvez um ídolo que tenha ocupado a sua mente Talvez você veio à igreja com a motivação errada Se prosta diante dEle agora Incline, entregue o seu coração nas mãos dEle Porque não há pecado algum Que possa fazer com que Deus recuse o seu quebrantamento Se você se quebrantar, Ele é fiel Para pegar você no pó Te levantar E te fazer assentar com os bispos dessa terra Pai, nessa noite nós queremos render a Ti o nosso coração Queremos pedir perdão ao Senhor, ó Deus Por qualquer pecado que tenhamos cometido Por qualquer falha que entristeça o Teu coração O Teu espírito E nós queremos, ó Deus Ter o coração totalmente livre no Senhor Para que o Senhor possa ministrar nossas vidas E possamos estar abertos Receptivos A tudo o que o Senhor tem pra nós nessa noite Nós não queremos perder nada nessa noite Nós queremos tudo o que o Senhor tem pra nós Por isso, se há em nós algum caminho mau Revela-nos E lava-nos E guia-nos para o caminho reto Para o caminho da luz O caminho da justiça E nós queremos essa noite Te adorar Com tudo o que nós temos Com tudo o que nós somos Porque reconhecemos Que o Senhor está acima O Senhor vale muito mais O Senhor é mais precioso Do que tudo nessa vida As nossas dores não podem Tirar os nossos olhos do Senhor As nossas frustrações não podem roubar O nosso foco do Senhor Os nossos sonhos não podem roubar Os nossos olhos do Senhor Tudo colocamos aos Teus pés E como igreja do Senhor Levantamos nossas mãos agora Em sinal de rendição Levanta as Tuas mãos Que Ele se renda a Ele E diga Espírito Santo Seja bem-vindo Espírito Santo Seja bem-vindo Espírito Santo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Espírito de Deus Flua neste lugar Flua neste lugar Liberta o Teu povo Cura o Teu povo Restaura vidas Restaura famílias Oh Espírito Santo Nós Te convidamos E declaramos que este culto é Teu Tudo aqui é Teu Fica à vontade Espírito Santo Dê um prato de louvor a Ele Querido E se preparem Para receber muito de Deus Nesta noite Aleluia Aleluia Pode pegar Suas mãos nos céus Nesta noite Santo 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 Deus Amor Santo 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 Deus Amor Amor Diga Santo Tu és Santo Santo Deus Amor Tu és fiel Santo 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 Deus Amor Diga Santo Santo Abra seus Diga a Ele Santo Tu és Santo Deus Deus Amor Santo Aleluia Santo Santo Deus Deus Te amou Santo 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 Deus Te amou Te convido agora com as suas mãos erguidas Abre os seus lábios no seu lugar nessa noite Você e Deus E agradeça a Ele por te trazer aqui nesse lugar Por aquilo que Ele tem pra fazer, pra derramar sobre a tua vida Agradeça a Ele pela sua misericórdia de geração em geração Agradeça porque a palavra do Senhor não volta vazia Mas ela encontrará no seu coração uma terra fértil Pai nós queremos nessa multiplicação da tua palavra em nós A multiplicação do teu querer em nós Deus Fala conosco Outra escura e vida essa noite Pai Que haja mesmo levantado o teu Espírito Santo em cada um de nós Que haja a Deus em nome de Jesus o renovo da alma Dos pensamentos, do coração, do corpo Ô Pai, tu és santo Separado Tu és o único Soberano E nessa noite nós declaramos que te amamos E rendemos a ti o nosso louvor A nossa adoração Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Exalte a Ele essa noite Santo Deus de amor Diga Santo 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 Deus de amor Ele é Santo 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 Deus de amor A palavra diz claramente Que o Senhor é bom Diga comigo O Senhor é bom E a sua misericórdia Dura para sempre Diga comigo Dura para sempre Querido nós estamos aqui pela misericórdia de Deus Você está aqui pela misericórdia de Deus Por isso creia Que essa misericórdia dura para sempre Não vai falhar Não vai faltar Muito pelo contrário Ela vai se manifestar na tua vida em nome de Jesus Então descanse Para sempre De geração Em geração O cuidado A fidelidade E o amor do Senhor Se manifestará na tua vida Você crê? Aplauda a Ele nessa noite Ele é fiel Vamos adorá-Lo Vamos exaltar o nosso Deus Aplauda forte o Senhor Vamos celebrar pela tua misericórdia Obrigado Senhor Tu é fiel Aleluia O sol da vida O sol do amor O sol da paz Sobra em mim Sobra em mim A melodia do céu A melodia do céu A melodia do céu Sopra sobre nós Deus Aleluia O sol da vida O sol da vida O sol do amor O sol da paz Sobra em mim Senhor A melodia do céu A melodia do céu A melodia do céu Diga a Ele Tu tens o dom Senhor De levantar da dor De trazer pra mim Senhor Meu coração Tu tens o dom Senhor De abrir meus olhos Sua fé Sua beleza Teu Depende O Teu Acer Tu tens o dom Senhor De levantar da dor De trazer pra mim Senhor Meu coração Ele tem Tu tens o dom Senhor De abrir meus olhos Sua fé Tua beleza Teu Depende Chega as suas mãos Juga a Ele Tu tens o dom Senhor Tu tens o dom Senhor De mostrar o Seu amor Tu tens o dom Senhor Tu tens o dom Senhor De mostrar o Seu amor Aleluia Revela o dom O dom da vida Mais e mais Essa noite Senhor Sobre o nosso coração Sobre a nossa vida Deus Que seja revelada A Tua misericórdia Aleluia Tu tens o dom Senhor De levantar da dor De trazer pra mim Senhor Meu coração Tu tens o dom Senhor De abrir meus olhos Pra ter pra ter uma beleza Pega as suas mãos Tu tens o dom Tu tens o dom Senhor Tu tens o dom Senhor De mostrar o Seu amor Tu tens o dom Senhor De mostrar o Seu amor Aleluia Revela sobre nós essa noite, meu amor, Senhor O dom da vida, aleluia Revela, Senhor Exalte o nosso Deus O dom da vida é Jesus Cristo Aleluia Bota na mão de quem tá do teu orale Diga pra ele, o dom da vida é Jesus Cristo Quem é de Jesus aqui nessa noite? Aleluia, nós somos teus, Senhor Nós te adoramos, nós celebramos a tua presença Aleluia, santo é o teu nome, Jesus Nós te adoramos, tu és fiel, Senhor Aleluia Aleluia Seja adorado nessa noite, Senhor Aleluia 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 Eu só posso estar aqui Pela graça e a misericórdia A misericórdia Eu fui muito além Pela graça e a misericórdia Deus sonhou comigo Escreveu meu nome Na palma da sua mão Da sua mão Hoje tem nome No livro da vida E da salvação E da salvação Diga, tudo mudou Tudo mudou 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 Aleluia Aleluia Deus me salvou 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 Hoje sou luz Sou luz Sou luz Sou luz Sou luz Eu sou de Jesus 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 Eu sou Amém Amém Somos teus, Senhor Pra sempre Aleluia Só posso estar aqui Pela graça e a misericórdia A misericórdia A misericórdia Declare igreja Eu vou muito além Pela graça e a misericórdia Misericórdia Vem Deus Juntou comigo Escreveu meu nome Na palma Da sua mão Da sua mão Hoje tem nome No livro da vida E da salvação Diga, tudo mudou Tudo mudou 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 Ele transforma nossa vida Oh Deus me salvou 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 Hoje sou luz Sou luz Sou luz Sou luz Eu sou homem Eu sou Jesus 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 Eu sou Eu sou Somente Teu Senhor Nós somos Teus Senhor Nós somos Teus Pela Tua misericórdia Oh 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 Aleluia Oh Você pode dar um prato de vitória ao Senhor, querido Glória a Deus Nós declaramos que Ele muda a nossa vida Ele muda a nossa caminhada Ele muda as circunstâncias que estão à nossa volta Ele tem esse poder A palavra fala que Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça Não há uma folha sequer que caia de uma árvore Que Deus não tenha conhecimento Que Ele não saiba Então fique em paz, querido Deus está no controle da tua vida Confia, entrega o teu coração na soberania de Deus Descanse nas mãos de Deus Ele é fiel, aleluia E deixa Ele mudar o que for necessário Deixa Ele balançar o que for necessário Para que você viva tudo o que Ele tem para você Você vai viver tudo o que Deus tem para você em nome de Jesus Por isso você como um profeta, uma profeta de Deus Diante de tudo o que está à sua frente Libere a palavra de vida Declare a palavra de vida nessa noite Você pode fechar os seus olhos no seu lugar Fale com Deus onde você está mesmo Para que Ele enche a tua boca nessa semana Para que Ele enche a tua boca os seus lábios Com palavras de transformação Com palavras de libertação Que saia mesmo de você Liberações sobrenaturais dos céus Que saia da tua boca Palavras de vida e não de morte Que em nome de Jesus Toda palavra de maldição lançada contra você Toda circunstância de sequidão De destruição, de queda Que do teu coração Como a palavra de Deus mesmo diz Do seu interior Fluirão rios de águas vivas Nós declaramos nessa noite Que esses rios fluirão Declaramos nessa noite Que tudo o que tenta impedir você De caminhar na luz De caminhar na bênção De caminhar debaixo do sobrenatural Todo o impedimento Toda a muralha Toda a cadeia Será quebrada À medida que nós adorarmos À medida que nós lançamos O nosso coração Ele quebra Ele quebra Ele quebra Ele quebra Ele quebra Ele desfaz Seja desfeito Essa noite Todo o laço Seja desfeito Essa noite Porque Ele muda Ele muda Ele muda Ele muda Ele transforma As trevas em luz A maldição Em bênção Na presença Dele Ele faz até a tristeza Saltar de alegria Aleluia Até a tristeza Ele faz saltar Nada é tão grande Pra Ele Nada é impossível Nada é impossível Pra Ele Estende a Tua mão Senhor Estende a Tua mão Senhor Levanta Levanta Transforma tudo Peça a Ele Peça a Ele mesmo Feche os seus olhos No seu lugar E peça a Ele Transforma tudo Muda tudo Muda tudo 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 Deus Com Tua mão Transforma Com Tua mão Transforma tudo O profeta fala disso Leva-me Deus A casa do oleiro Leva-nos essa noite A casa do oleiro Amor da nossa vida Amor da Deus A sua imagem Seu querer Molda a nossa vida Pelo Seu poder Peça a Ele essa noite Deixe Deus amassar o barro Deixe Deus moldar Amor da Deus Oh querido Talvez você não tenha entendido Mas o Senhor Te chama nessa noite Pra um lugar Onde Ele tem te formado E tem te preparado Nesses dias Deixa Ele moldar Deixa Ele moldar Leva-me a casa A casa do oleiro Molda a minha vida Deus Molda a nossa vida Molda a nossa vida E preparava e preparava E preparava os vasos E o vaso não podia ter Nenhum ar Nenhuma brecha Nenhuma abertura Precisava ser completamente Selado aquela massa Nessa noite Eis-me aqui Senhor Nós cremos nisso Pai Sopra O Teu fôlego de vida Derrama o Teu Espírito Sobre nós Essa noite Eis-nos aqui Senhor Sopra em mim Ar de Deus Sopra em mim Sopra em mim Ar de Deus Sopra em mim Eu viverei Viverei Quando eu sofro em mim Eu viverei Viverei Quando eu sofro em mim Desperta 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 A minha Amar Ressuscita Os nossos Ó Deus Da morte Pra vida Por Ti Somente Desperta A minha Fala comigo Palavra de Deus Fala comigo Fala comigo Palavra de Deus Fala comigo Repara eu viverei Eu viverei Eu viverei Eu viverei Quando fala comigo Eu viverei Eu viverei Quando fala comigo Desperta 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 A minha Alma Resuscita Os nossos Óbios Da morte Da vida Por Ti Somente Desperta 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 o nosso coração, Senhor Desperta, desperta a minha alma Ressuscita os nossos pobres Na morte, na vida, por ti só em ti Desperta, desperta a minha alma Ressuscita os nossos pobres Na morte, na vida, por ti só em ti Desperta a minha alma Aleluia! Desperta o nosso coração, Deus, Deus Aleluia! Aleluia! Essa é a tua oração, querido, essa noite Esse é teu clamor nesse dia pra Deus É isso que arde o teu coração Nós declaramos amém Sabendo da fidelidade e da misericórdia dEle Sabendo da graça do Senhor que é maior do que todas as coisas nessa noite Que Ele venha despertar nossa alma Você vai ficar ligado mais do que nunca, meu irmão Você vai ficar aceso mais do que nunca nesses últimos dias Para a voz do Espírito Santo Para aquilo que Deus quer falar ao seu coração Para aquilo que Deus tem falado e já liberado sobre você A voz de Deus é real A palavra de Deus é real e Ele fala ao nosso coração Que haja um despertamento em nós, na nossa vida, na nossa casa Nas nossas famílias, você crer nisso essa noite? Que venha o sopro do Espírito Santo sobre nós Diga isso, diga Desperta, desperta a minha alma Ressuscita os ossos, ó Deus Da morte pra vida Por Ti somente Desperta-me com Ti Desperta, desperta a minha alma Ressuscita os ossos, ó Deus Da morte pra vida Por Ti somente Desperta-me Aleluia Oh Pegue as suas mãos o mais alto que você pode nesse momento O mais alto que você pode nessa noite E clame mesmo pelo sopro de Deus Pelo despertamento no teu coração Clame mesmo nessa noite Que a palavra dEle venha como luz nas trevas Iluminando os olhos do nosso coração Abra seus lábios e fale com Ele Abra seus lábios e clame a Ele essa noite Oh, que veio despertar sobre nós Abra seus lábios essa noite e diga a Ele Abra seus lábios essa noite Eu creio Satanás tem tentado enterrar muitos de vocês Satanás tem tentado enterrar muitos ministérios A palavra fala clara que ele tenta abalar O ladrão vem pra roubar, matar e destruir Mas Jesus dizia eu vim pra que você tenha vida E a tenha abundância Abundância de revelação Abundância de clareza Abundância de direcionamentos E nós dizemos eis-nos aqui Senhor Sopra, sopra o teu fôlego de vida Oh, nós oramos agora Deus Pelo teu fôlego de vida sendo soprado sobre nós Aqueles que tem tido a sensação de estarem sendo enterrados vivos Aqueles que tem tido a sensação de estarem sendo enterrados vivos Nós cremos no sopro do teu Espírito agora Sopra o Espírito de Deus Sopra o teu fôlego de vida em cada casa Sopra aquele que está hospitalizado, preso Oh, 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 oh Deus nos diz essa noite Ela é como uma muralha Deus é a nossa torre forte E nós estamos cercados pela presença do Senhor Mas enquanto nós oramos essa noite Eu vejo como Como demônios, espias Que tem subido nessas muralhas Deus manda dizer a você querido Vigie o teu coração Vigie porque muitos tem se levantado Tentando observar Aquilo que Deus tem feito na tua vida O inferno tem se levantado nesse dia Tentando observar Aquilo que tem ocorrido na tua vida Mas eu te digo Deus é Deus As muralhas são os braços de Deus Os braços encendidos são o cuidado de Deus É a palavra de Deus E em nome de Jesus nenhum espia do inferno Nenhuma seta, nenhum dado forjado contra você Prosperará você crer nessa noite E que haja um despertar no teu coração nessa noite Que haja uma certeza sobre você do cuidado Da mão, da direção de Deus sobre a tua vida Desperta o teu coração Entenda que nós estamos em uma guerra Entenda nessa noite que nós estamos em uma batalha Mas ele nos dá a vitória pelo sangue de Jesus Nós temos a vitória pelo sangue Pela maravilhosa graça de Deus Você crê Dê a mão pra pessoa que está do teu lado A tua direita, a tua esquerda Nós vamos orar uns pelos outros agora Essa noite eu creio Deus estende as suas mãos Deus te chama pelo nome Nós temos muitos pedidos de oração Recebemos um pedido especial aqui De uma criança de 11 anos de idade Ela mora em São Luís do Maranhão É o Júlio Júlio César Ele precisa de oração Todas as terças-feiras Ele lá em São Luís do Maranhão Ele acompanha o culto fé E nós vamos orar por você Júlio Cremos na cura de Deus na tua vida Esses dias eu estive em Barretos E lá nos hospitais ali Em Barretos São milhares de pessoas que assistem E acompanham centenas delas Dentro do hospital Acompanham o culto fé Em especial nós vamos orar pela Flavinha Flávia que está ali em Barretos Já há um ano Ela está dentro do hospital Sendo tratada E hoje o anjo de Deus Vai levar a cura da Flávia Em nome de Jesus A palavra de Deus diz Que quando dois ou mais Estão reunidos no nome do Senhor Aquilo que eles ligarem na terra Será ligado no céu Que em concordância orarem Que em concordância Ligarem o coração Diante de um propósito No nome de Jesus Você não está sozinho Diga pra quem está do teu lado Você não está sozinho Queridos nós estamos juntos aqui Pela misericórdia de Deus Você crê nisso? Levante a mão desse irmão Do teu lado A tua direita A tua esquerda Nós temos aqui Vários pedidos de oração Que nós temos recebido Seja a vida financeira Seja o casamento Seja o seu ministério Você sabe que há um romper Existem realidades Que parecem que têm prendido Nós cremos No poder Do nome De Jesus E vamos orar agora Ligando na terra E no céu A realidade Da misericórdia do Senhor Vamos orar Pai nós oramos Uns pelos outros Agora em nome de Jesus Cada pedido de oração Nós colocamos diante de ti Nessa noite E declaramos que tu és Fiel Tu és o alfa e o ômega Tu és o princípio E o fim E nada se compara A unção do Senhor Que restaura a nossa vida Nada se compara Ao poder do Senhor Que nos sara De todas as nossas Enfermidades O Senhor envia A sua palavra E ela seja enviada agora Aqui dentro desse auditório Para a vida daqueles que estão conosco Pela rádio super Pela televisão Jesus A provisão venha Nós repreendemos Nós repreendemos todo o Espírito Que tenta agir Todo o Espírito Que tenta agir Trazendo a perda A miséria A dissolução A dissolução Sobre todos aqueles Sobre todos aqueles que têm vivido Sobre todos aqueles que têm vivido diante de pactos Sejam eles quebrados agora Em nome de Jesus Todo laço Toda oferenda a demônios Nós as quebramos agora Em nome de Jesus E declaramos a vida do Senhor Oramos agora Esse bebezinho Com poucos anos de vida Nós declaramos a cura Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sejam dores Tumores Paralisia Cegueira Nós declaramos a Tua palavra de vida De avivamento De restauração Para a Tua glória Em nome de Jesus 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 Aleluia Aleluia Nós queremos Deus Diga comigo Senhor Deus Eu creio Eu não duvido O Teu poder É maior Opere em minha vida No meu coração Dentro da minha casa No meu corpo Opera agora Para a Tua própria glória Em nome de Jesus Aleluia Nós queremos nesse agir de Deus Você crê no agir de Deus Aleluia Ele canta para mim Sua melodia Me convida a repetir Sem demor a cada dígue Cura o meu viver Não me deixe esquecer Que eu sou Eu sou O que Ele diz que eu sou Eu sou O que Ele diz que eu sou Eu sou O que Ele diz que eu sou E Ele diz que eu sou seu As camas em meus olhos me impediam de enxergar Sua luz brilhou queimando as mentiras E me libertou, Ele me lembrou Que eu sou o que Ele diz que eu sou Eu sou o que Ele diz que eu sou Eu sou o que Ele diz que eu sou Ele diz que eu sou seu E que a sua voz declare as cadeias Aleluia! E as escamas estão no chão Não mais orfão A verdade é libertação As cadeias E as escamas estão no chão Não mais orfão Sua verdade é libertação As cadeias E as escamas estão no chão Não mais orfão Sua verdade é libertação Diga a Ele Sou filho amado Sou nova criação Não mais escravo Sou livre do pecado Santificado Eu sou justificado Se você diga Eu vivo Estou vivo Vivo Aleluia! Vivo Estou vivo 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 Estou vivo Vivo Eu sou Eu sou Aleluia! Ele diz que eu sou Eu sou Eu sou O que Ele diz que eu sou Ele diz que eu sou Eu sou Eu sou Aleluia! Você pode aplaudir mais forte a Ele essa noite Aplauda a Ele Exalte o nosso Deus essa noite Querido, Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Nós somos Dele O nosso coração A nossa vida Aplausos 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 Dê um abraço Se quem está do teu lado Diga pra Ele Você é de Deus Aleluia! Você pode se assentar Querido Deus é bom demais E a sua palavra É a mesma Ela não mudou Ele fala Ele fala o nosso coração Senhor Diga comigo Igual o salmista Eu elevo o meu cálice A minha aliança A minha vida E como diz a palavra O meu cálice E eles acompanham a rede super de televisão Nós tivemos uma noite maravilhosa de adoração com milhares de pessoas ali em Campo Belo Vamos aplaudir gente a turma lá em Campo Belo Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês Foi muito especial E eu louvo a Deus pela rede super Porque nosso canal de TV tem vivido desafios nesses últimos anos como nunca antes Temos vivido desafios Temos vivido desafios grandiosos e com perspectivas que parecem impossíveis Mas tudo é possível ao que crê Quantos creem na fidelidade de Deus? E esse ano Fazem pouco mais de seis meses Que eu tenho estado ali de uma forma direta Juntamente com o pastor Charles Na administração do canal O Alex ali na questão do conteúdo De direção pro canal E temos caminhado vivendo O milagre a cada dia Temos vivido ali no canal um tempo De uma nova etapa Quantos gostam de viver um tempo novo em nome de Jesus? E nós temos percebido quão grande é essa necessidade O pastor Márcio ele traz uma palavra E nós caminhamos dentro dela Que nós não temos prejuízo no canal Nós temos investimento Então todos os meses nós investimos muito ali no canal O canal, a rede super Era um canal de TV local Só em Belo Horizonte Só aqui na cidade em Belo Horizonte E hoje pela misericórdia de Deus Nós estamos aí em centenas de cidades do Brasil Entrando em várias e milhares e milhares de casas Pelas antenas parabólicas Nós cobrimos toda a América Latina Glória a Deus Pela rede super E isso é uma conquista Você pode aplaudir o nosso Deus por essa vitória Em nome de Jesus E é uma benção E nós temos tido um direcionamento muito claro de Deus para nós Onde hoje, por exemplo, eu estava em Campo Belo E eu estive ali com milhares de pessoas E várias delas Eu estive com uma senhora Eu não estou lembrando o nome dela De 94 anos de idade Não sai de casa Mas nesse domingo Ela saiu de casa Para estar comigo Foi lá Foi lá com seu andadorzinho Chegou lá no evento Aquele mundaréu de gente Ela veio e me deu um beijo Me deu um abraço E falou Eu não perco um culto Eu acompanho tudo o que acontece na igreja Eu estou direto Estive com uma outra irmã Que não podia andar Chegou lá Foi levada Fui nessa irmã E ela falou Pastor, estou ligado aqui com vocês Aqui na Rede Super Tempo todo eu estou com vocês E nós temos visto a benção Que é exatamente a Rede Super Nós temos sonhos muito grandes Mas passamos por necessidades também muito grandes Um exemplo disso São as nossas câmeras de televisão Por exemplo, dentro do canal Nossas câmeras já tem mais de 20 anos de uso Uso diário Eu não sei o que você tem na sua vida Que há 20 anos você usa a mesma coisa todo dia Acho que nada Só você mesmo Pois bem Nós temos equipamentos Que tem mais de 20 anos de uso diários Temos só de equipamentos agora Uma troca necessária para ser feita Que tem um custo de cerca de 2 milhões de reais Em custo para esses equipamentos E se nós não trocarmos O canal para Não tem jeito de funcionar Não tem jeito de acontecer E dentro de outras pressões que nós vivemos E diante de realidades Mas acima da necessidade Existe a visão daquilo que Deus tem nos dado Nós vamos passar um vídeo sobre essa proposta Que é do Super Juntos E eu quero encorajar A 100% Aqui Desse auditório A você que está em casa Você que é abençoado Pela Rede Super Se de alguma maneira Esse canal de televisão Tem abençoado a sua vida Você tem sido tocado Nós queremos que você faça parte Do Super Juntos Vamos estar super unidos Em um propósito Para que a Rede Super Alcance Todo o território nacional Alcance outras nações Com a melhor qualidade E com ferramentas realmente Cada vez mais Abençoadoras Presta atenção nesse vídeo agora Por favor Você se sente a vontade hoje Em assistir TV com a sua família? Não é tão comum Encontrarmos uma programação saudável Aqui na Rede Super Há 13 anos Transmitimos um conteúdo Para abençoar a sua família Acreditamos que juntos Podemos defender os valores da família Os princípios cristãos Podemos falar de beleza Preparar uma comida Dar dicas de moda Mas sem decote Sem mostrar o corpo Preservando seus filhos Junto a você Podemos falar de tudo Um pouco de trabalho De saúde De cultura Mas de uma maneira Bem bonita E saudável Porque é pra você Podemos conhecer testemunhos Estudar a palavra de Deus Mas com a mente aberta Sem preconceito Sem intolerância Porque estamos juntos A você Podemos brincar Ensinar as crianças E nos divertir Juntos! Podemos sorrir Gargalhar Contar piadas Claro Sem palavrão Tudo isso respeitando a sua família Respeitando você Podemos pintar Ler Tocar E até dançar Mas sem rebolar Sem sensualidade Afinal É pra sua família É pra você Podemos ser loucos Mas por Jesus Que é o maior interessado Na sua família Na sua casa E em você Podemos contar histórias Atuar Representar Com sabedoria E decência Porque vamos entrar No seu lar Podemos conhecer o mundo Aprofundar em estudos Ensinar Mas aquilo que vai contribuir Para o fortalecimento Da sua família Podemos cantar Ser criativos Surpreender Emocionar Respeitando Sua família Sua casa Respeitando você Queremos continuar Neste caminho E agora Você tem a oportunidade De estar junto Com a gente Contribuindo Para nos ajudar A fazer uma programação Que abençoe E respeite O seu lar Contamos com você A rede super Precisa de você Para continuar Essa missão Você pode ajudar Doando a partir De 10 reais Por mês Ligue agora Para 31 3209 3308 E seja um parceiro Venha fazer parte Deste sonho Participe Glória a Deus Nós queremos dar você Essa oportunidade E é muito simples Você precisa apenas Entrar em contato Conosco Se você puder Pega o seu celular E anota esse telefone Você que está em casa Também pela televisão É o número 31 Que é o DDD Aqui de Belo Horizonte 3209 3308 313209 3308 Você vai fazer uma ligação Você vai ficar surpreso Com quem vai te atender E você vai ali Deixar o seu nome O seu contato E nós vamos entrar Em contato com você E queremos E contamos Com a sua colaboração 10 reais 15 reais por mês 30 reais 80 reais Às vezes você é um empresário Você pode doar parte Também das suas Questões E impostos Da sua empresa Para a rede super Também de televisão Independente do valor Que Deus tocar No seu coração Por incrível Esse ano Eu fui ministrar Em um evento No interior da Bahia E eu ia viajar A noite toda Para Brasília E fui Então Me preparar Para fazer aquela viagem Depois da ministração Que seria muito cansativa De carro Durante toda a madrugada Até Brasília E estávamos eu Até o Bruno também E um irmão falou Não Eu tenho um avião Eu posso dar uma carona Para você Até Brasília A gente te leva Até Brasília E pela manhã Então Eu pude dormir A noite Descansar E ele Nos levou De carona E esse irmão Um irmão precioso Um fazendeiro Bem aquele fazendeirão Assim que você olha Para ele E estava ali Aquele jeito dele Todo E conversando E conhecendo um pouco Mais da vida Desse irmão Que só Esse voo de avião Que ele fez Ali Dando uma carona Era um voo De mais de 10 mil reais Só o voo E ele De gasolina Não sei mais o que E ele me levou E conversando com ele Que incrível Conhecer o coração Desse irmão Tem um ministério No Brasil Televisivo Onde só ele Ele Sozinho Doa Dá uma oferta De um milhão de reais Por mês Para esse ministério Glória a Deus Pergunta para o seu lado Quem está do seu lado Por que não é você Que está dando Esse um milhão de reais A resposta é fácil Porque eu não tenho Não é Mas e se você Tivesse Você daria E se você Tivesse Você daria Lá em casa Minha esposa Já falou Eu quero dar Tanto por mês Posso Eu falei Pode Eu também Vou dar O que eu posso Que seja Querido Como foi dito Ali O que são Dez reais No mês O que são Quinze reais No mês Você vai comer Numa lanchonete Hoje Num bobs Da vida Por aí Você paga Mais de vinte reais Num lanche Hoje E com certeza A sua colaboração Para a rede super Será De uma imensa Benção Para aquilo Que a gente pode fazer Você toma posse Dessa palavra Em nome de Jesus Abaixa sua mão Sem constrangimento Quem pode A partir de hoje Ligar para esse telefone E se comprometer Pelo menos Nesse próximo Doze meses Com uma colaboração Direta para a rede super Deixa eu ver você Quero ver você Aleluia Eu quero orar Por você agora Levante a sua mão Eu quero orar E abençoar você Pai Eu quero abençoar Cada um desses irmãos Que estão com as mãos Erguidas A esses que estão Em casa Pela televisão E que se comprometem Deus Acima do que De qualquer valor De qualquer realidade Um compromisso Em fazer parte Dessa obra Em compreender Pai Que é um propósito Do Senhor Por isso Deus Eu abençoo A cada um Para que a semente E o compromisso De cada um Se multiplique Na vida Deles mesmos Ó Deus Uma multiplicação De bênção Sendo coparticipantes Desta realidade Que nós precisamos E veremos Sobre a rede super Alcançando Plenamente Todo o território Brasileiro E as nações Que o Senhor Nos permitir chegar De uma maneira Excelente E abençoada E que o Senhor Multiplique Multiplica A semente Que cada um Plantar Nesse canal Em nome De Jesus Amém Amém Glória a Deus Muito simples Você vai ligar No telefone Nós vamos Atender você E queremos Te atender Da melhor forma Possível Dessa mesma maneira A gente vai Ofertar E dizimar Nessa noite Fala pra quem Tá do teu lado Deus vai Deus vai abençoar Você Meu irmão Nós temos Uma querida Muito preciosa Que está aqui Conosco Que é a Laís Leles Cadê a Laís Vem cá querida Tão amada Aqui Tão preciosa Conosco Aqui na igreja E ela está lançando O seu novo CD Que em breve Está chegando Novidade Diga comigo Novidade Daqui a pouco Vai estar com a gente Aqui Mas já Nesse momento De adoração De louvor Que você entregue A sua oferta Que você entregue O seu melhor Agradecendo a Deus Pela sua bondade Amém Boa noite Quantos acreditam Que Deus tem Uma porta aberta Aqui na sua vida Nessa noite Então fale assim Comigo A porta que Deus abre Ninguém pode fechar E quem tem fé Aqui hoje Pra entrar Nessa porta Que Deus abriu Na sua vida Então fale assim A porta se abriu E eu vou entrar E mesmo se eu cair Deus vai me levantar Se você quiser iniciar Que você pode aplaudir O Senhor aí No seu lugar Amém Existe uma porta Que Deus abriu E ninguém é capaz A porta se abriu A porta se abriu A porta se abriu Hoje eu posso entrar Eu tenho fé No meu caminho Ele me coloca Ele me coloca de pé Quantos podem ficar de pé Quantos podem ficar de pé aí no seu lugar? Vamos lá Vamos lá Vamos lá As palmas Mais forte aí No seu lugar Quantos creem que Deus tem uma porta aberta na sua vida nessa noite aqui? Será que você pode cantar isso? A porta se abriu 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Querido Vamos aqui Vem cá Laís Vamos orar por você Já abençoar esse projeto Que Deus tenha te usar cada vez mais poderosamente Pai, nós abençoamos a vida da Laís Senhor Te louvamos pela sua unção sobre a vida dela O teu chamado Que o Senhor continue a levando, levantando e ungindo Pai, cumprindo o teu propósito, Senhor Deus Por onde ela passar e tudo o que fizer Segundo o teu coração Alcançando essa geração Levando vida, levando o teu milagre Em nome de Jesus Amém Amém Deus abençoe, querida Aleluia Querido, fala pra quem tá do teu lado Pode se assentar Diga pra ele assim Hoje você vai comer um crepe abençoado, meu irmão Aqui fora da igreja O Ministério Terra Fértil Que trabalha exatamente com intervenções nas escolas públicas Tá vendendo crepe aí na praça, tá certo? E todos os fundos desses crepes Né? O dinheiro É pra fazer o dia da princesa Nas escolas da periferia Aqui de Belo Horizonte Beleza? Toda quarta-feira Culto do olhar ao altar Culto voltado para relacionamentos Aqui na capela Às oito da noite Toda quarta-feira Você com a sua namorada Sua noiva Sua esposa Todo mundo lá Toda quarta Às oito da noite Aqui na capela Último congresso do ano da mocidade É o congresso de sexualidade Sexo é bom demais É muito bom E esse congresso vai ser muito importante Tá certo? Pra quem faz e pra quem ainda não faz Quem recebe em nome de Jesus Fica vermelho não, irmão É benção Lá na hora lá você não fica vermelho não, né? Tá certo Congresso de sexualidade 26 a 30 de novembro 26 a 30 de novembro A preletora é a Andréia Vargas Tá certo? Ministério Avalanche Vai ser muito legal E eu oro pra que você participe Nós vamos ter aqui ó A corrida O Pelotão Fé vai estar correndo Com a Bíblia também Cadê a galera com a Bíblia? Chega aqui na frente Olha aí ó Dia 7 de dezembro A Corrida Internacional Na Lagoa da Pampulha O Heron tá aqui Vamos aplaudir essa galera abençoada Olha como é que eles vão dar a volta na Lagoa Olha aí que massa Aplauda aí mesmo gente Que eu quero ver, hein? E vai ter esse Pelotão abençoado aí Dando a volta na Lagoa da Pampulha Com a Bíblia Pra todo mundo sentir o peso da palavra Olha que maravilha Né? Então Você pode participar também Pode se envolver Eles vão estar aqui fora No final do culto Pra saber como se envolver Nesse Pelotão Fé Dando a volta na Lagoa da Pampulha Correndo, andando, assoviando Né? Com a camisa super legal aqui Com o brasão e tudo aí Falando da glória de Deus Beleza? Jesus Cristo É Jesus Nosso patrocinador Amém? Deus abençoa a gente Então eles vão estar lá fora Você que gosta De dar aquela corridinha Você pode se envolver Às vezes você pode correr 500 metros Amém? 300 metros Tem irmão 300 metros Botou a língua pra fora Então participe Seus 300 metros Serão importantes Nessa corrida Glória a Deus Baucheta Baú Corre muito né Baú Você corre quantos quilômetros Mais ou menos? 10 quilômetros Por semana? Hã? 40 quilômetros Por semana Que que é isso meu irmão? A obra de Deus Tá linda na sua vida Vamos aplaudir pela vida do Baú É um exemplo aí Baú gente Fumava maconha Todo dia Cheirava cocaína Que não sei como é Que tem os dois buraquinhos Do nariz ainda Deus lavou Redimiu Transformou Cheio do Espírito Santo E amanhã tem um culto Olha o nome do culto Minha gente De cara no pó Mas é o pó do Espírito Santo né É porque lá na Savasso Lagoinha Savasso Onde tem uma reunião Lá com o Baú Tá em reforma Lá então tem muita poeirinha Mas a poeira é controlada Viu gente Por isso que esse nome do culto Vai mudar em breve o nome Mas o nome é esse E você pode ir lá também Na Savasso É mais um culto Da mocidade aqui da igreja Levante a sua Bíblia bem alto Faça raiva no diabo aí Que ele é um derrotado Diga comigo Eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho O que a Bíblia diz que eu tenho Eu posso O que a Bíblia diz que eu posso Só vocês Só vocês Digam lá Vai Eu sou Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu posso Senhor Deus Muito obrigado Por mais uma terça-feira Obrigado pela tua palavra Senhor Obrigado mais uma vez Senhor Pela rede super Onde a gente consegue chegar Oh Deus Em tantos lugares Levando a tua palavra Na luz da tua palavra Pedimos nessa noite Que a tua palavra Transforme a nossa alma Senhor Nosso caráter Deus Trabalha no nosso coração Nas motivações Da nossa vida Nas nossas intenções Para que seja Segundo o teu coração Segundo o teu querer Pai Te pedimos Pedimos a tua bênção E que a tua palavra Se multiplique Trinta Sessenta E cem por um Em nossa vida Nessa noite Em nome de Jesus Se você crê Diga amém Amém Abra tua bíblia comigo No livro de Atos No capítulo 27 Atos Capítulo 27 Deus te chama Nesse dia Deus chama A nossa geração Nesses dias Tem chamado Cada um de nós Algumas semanas Deus me levou A falar com você Sobre como Jesus é o pastor E as ovelhas Ouvem a voz Do seu pastor Percebem Reconhecem A voz do seu pastor E ele Leva as ovelhas Pela porta estreita Do aprisco Nela As ovelhas Entram E nela Também Por ela As ovelhas Saem Elas estão Dentro do aprisco Elas se alimentam Mas elas também Saem Pelo cuidado De Deus O apóstolo Paulo É para nós O maior Exemplo Do evangelho Em um cotidiano Do evangelho Na realidade Que eu digo para você Nessa noite Em nome de Jesus Dentro de um princípio Onde nós precisamos Estar Dispostos A viver tudo Que Deus tem Você está realmente Disposto a viver Tudo que Deus tem Para você? Aqui em Atos No capítulo 27 É um texto complexo Mas eu quero que você Venha comigo Até o fim E que você perceba Comigo Que o que importa É a sua vida Com Deus Independente De onde você está Independente De como você Está diante Daquela circunstância É você E Deus Diga comigo Sou eu E Deus Querido Deus te chamou E o chamado De Deus Para você É maior Do que todas As coisas É interessante Que fala Do nosso apóstolo Paulo Que a gente Tanto aplaude Que a gente Tanto admira E lá estava Paulo Encarcerado Preso Diga comigo Preso Esse é o Paulo Que nós sabemos Era açoitado Direto Era perseguido Direto Era apedrejado Direto Apanhava mesmo Saia no pau Em cima dele O pessoal Caia matando Mas ele não parava De falar A palavra de Deus Será que por muito menos A gente para De falar de Jesus Será que por muito menos A gente para De levar A palavra de Deus Só porque alguém Faz uma cara Feia pra gente Porque alguém Deixa de se relacionar Conosco Querido Nessa noite Eu quero te encorajar Que pra onde Deus quer te levar Você vai passar Pela tempestade Que for Mas você vai chegar Lá em nome De Jesus O seu propósito É maior Do que todas As circunstâncias Que envolvem A tua vida E diz assim Quando foi decidido Que navegássemos Para a Itália Entregaram Paulo E alguns Outros Presos Paulo Preso E alguns Outros Presos A um centurião Chamados Júlio Da corte Ao imperial Embarcando No navio Adramitino Que estava De partida Para costear A Ásia Fizemos-nos Ao mar Indo conosco Aristarco Macedônio Macedônio De Tessalônica No dia No dia seguinte Chegamos Ao longo Da Sicilícia E Panfilha Chegamos A Mirra Na Alícia Achando ali O centurião Um navio De Alexandria Que estava De partida Para a Itália Nele Nos fez Embarcar Navegando Vagarosamente Muitos dias E tendo Chegado Com dificuldade De fronte Acnido Não nos Sendo Permitido Prosseguir Por causa Do vento Contrário Navegamos Sob a proteção De Creta Na altura De Salmona Costeando-a Penosamente Chegamos A um lugar Chamado Bons Portos Perto Do qual Estava A cidade De Lazeia Eu começo Dizendo Nessa noite Que Paulo Estava preso Diga comigo Paulo Estava preso Querido Ele não estava No spa Ele não estava No hotel Ele não estava Numa turnê Ele não estava Fazendo evangelismo Na praça Ele não estava Cantando no coral Tocando na banda Dançando no grupo De dança Ele não estava No seminário Ele estava preso Faz assim com essa mãozinha Olha que delícia Fica assim um pouquinho Olha que delícia Fica assim vai Olha que gostoso O teu irmão Que está tão gordinho Que o bracinho Nem junta Imagina Estava lá Preso Algemado Doído Sofrido Ele estava Desse jeito Mas Deus Tinha um propósito Para levar Paulo Deus tinha um propósito Para caminhar Paulo Eu digo Para você Querido Quando Deus Tem um propósito Para a tua vida E Ele tem um propósito Para a tua vida Você crê que Ele tem um propósito Para a tua vida Ele vai te empurrar Para onde você tem que chegar Você não ouviu Eu vou falar de novo Deus vai te levar Onde você tem que chegar Paulo já estava assim Preso Com vários outros presos E onde ele estava Onde ele chegava Ele evangelizava Onde ele ia Virava igreja Virava lugar de testemunho Virava lugar de bênçãos O centurião estava levando Paulo preso E com outros Mais de duzentos presos Diga comigo Mais de duzentos Estava levando Paulo com mais de duzentos presos Você vai ver lá na frente E no meio desses presos todos Paulo cai na graça Do centurião Eles param Em um momento da viagem O centurião fala assim Paulo você quer visitar Um pessoal aí Vou deixar você visitar Um pessoal Já pensou? Você vê a graça de Deus Sobre a vida de Paulo Querido quando você está No propósito de Deus Por maior que seja a guerra Por mais preso Que você pareça Deus vai abrir as portas Necessárias Para você falar Do amor dele Por onde você tem que falar Escuta o que eu estou falando aqui Está preparado Para passar por tudo Em nome de Jesus Quem está preparado Para passar por tudo Deus nos ajude Deus nos ajude Porque é a favor Não foi assim com José? José não teve favor Diante daqueles Que estavam com ele No cárcere? Nós vemos ali Que existe um favor Existe uma graça Já nesse momento Em um dos períodos Da viagem Paulo já teve graça No centurião Ele falou Não, vai lá Faz a sua vida Vai lá Faz o culto Que tem que fazer Vai lá Vai lá pastor Vai lá evangelista E eles voltam Nisso que voltam Começa A tempestade Começam-se os ventos Começam a soprar Eles tentam andar Perto Não é? Ali em Creta Tentando andar Perto Perto de onde O vento Poderia ser barrado Mas o vento Não parava Vem comigo aqui agora Está todo mundo comigo? Versículo 9 Depois de muito tempo Diga comigo Muito tempo Tendo-se tornado A navegação Perigosa E já passado E já passado o tempo Do dia Do jejum Admoestava Os Paulo Paulo que era preso Ele não era o capitão Do navio Ele não era o centurião Paulo era o encarcerado Paulo começa a falar E diz Senhores Senhores Vejo que a viagem Vai ser Trabalhosa Com dano E muito Prejuízo Não só Da carga E do navio Mas também Da nossa Vida Versículo 11 Mas O centurião Dava mais crédito Ao piloto E ao mestre Do navio Do que Ao que Paulo Dizia Vou ler o versículo 11 De novo Mas o centurião Dava mais crédito Ao piloto E ao mestre Do navio Do que Ao que Paulo dizia O barco Estava lá Cheio de mantimento Cheio de ferramenta Os presos Tudo ali Algemados Quietinhos Tudo direitinho E o vento Começou a se apecar O vento Começou a bater O barco Começou a balançar O pessoal Começou a ficar Tens E quem que se levanta Para falar O crente Quem que vai falar O gospel Quem que levanta Para falar Paulo se levanta Na meio daquilo Tudo e diz Olha Pode preparar Que o pau Vai quebrar O vento vai soprar E vai ter Prejuízo Vai ter Preju Aqui nesse lugar Dá um glória Ninguém deu glória Agora você dá glória Você está sentadinho Bonitinho Eu pergunto para você Você tem ouvido A voz do profeta Ou você tem ouvido A voz do piloto Ou do centurião Será que nós temos dado Em nome de Jesus Em nome de Jesus Quem nós temos ouvido O piloto O comandante O centurião Ou o servo de Deus Que está dizendo Prepara Prepara o coração Vamos embora Vamos comigo aqui Em nome de Jesus Vamos navegar Igreja Versículo 12 Ele diz Não sendo porto Próprio para invernar A maioria deles Era Da opinião Que partissem dali Para ver se podiam Chegar a Fenice E aí passar o inverno Visto ser um porto De Creta O qual olhava Para o nordeste E para o sudeste Soprando brandamente O vento sul E pensando eles Ter alcançado Onde queriam chegar Levantaram âncora E foram costeando Mais perto A ilha De Creta Entretanto Não muito depois Desencadeou-se Do lado da ilha Um tufão De vento Chamado Euroaquilão Olha o nome Que você pode dar Para vários irmãos E sendo o navio Arrastado Com violência Sem poder Resistir ao vento Cessamos a manobra E nos fomos Deixando Levar Quem nós temos ouvido É forte aqui em igreja É forte a palavra hoje Você recebe o nome de Jesus? Amém Tem muita gente Que está amando demais o barco Eu amo meu barco Oh, meu barco é muito bom Com Cristo no barco Tudo vai muito bem Espanta o temporal Quem já ouviu esse corinheiro Com Cristo Não é? Aí você ama o barco Mas esquece que é com Cristo A parada não é o barco É Cristo A questão não é o barco É Cristo A questão é saber que Cristo tem que estar presente Você está me ouvindo aqui nessa noite? Chega um momento, querido Eles não Eles diante daquilo que Paulo Estava preparando Dizendo Eles mandaram Eles se calar Mandou fechar a boca Quantas vezes nós estamos Em um caminho Em uma direção Deus começa a falar E a gente fala Não, Deus Eu já sei onde eu tenho que ir Eu já sei o que eu tenho que fazer Não precisa falar mais Eu estou aqui no barco O Senhor já proveu O Senhor já deu o barco Já deu tudo Agora eu vou Obrigado, Senhor Tchau Fui Beijinho no ombro Nessa noite, querido Eu quero te dizer Que chegou o momento Que eles deixaram o barco E deixaram a tempestade levar Ouça a voz de Deus Nesses dias para você Ouça a voz de Deus Nesses dias para você Ouça a voz de Deus Sobre todas as coisas Eu digo para você, querido Como um profeta Que você é Vão tentar calar você Mas você não vai fechar A tua boca Em nome de Jesus Pegue as tuas mãos para os céus Pai, em nome de Jesus Nós não vamos nos calar Sejam algemados Encarcerados Perseguidos Pai, diante de situações Nós cremos Que o Senhor Traz o teu favor Sobre nós E não queremos Nos prender ao barco Da nossa vida Seja a casa Seja o emprego Sejam os relacionamentos Sejam circunstâncias Nós queremos Nos prender Somente no Senhor Para chegar Aonde o Senhor Quer que cheguemos Para alcançar O que o Senhor Quer que alcancemos Em nome De Jesus Amém Versículo 14 Entretanto Não muito depois Desencanteou-se Nós já vimos Versículo 16 Passando Sob a proteção De uma ilhota Chamada Calda Com muito Custo Conseguimos Recolher O que a palavra Diz O bote E levantando Se este Usaram De todos Os meios Para cingir O navio E temendo Que descem Na cirte Arriaram Os aparelhos E foram Ao léu Açoitados Severamente Pela tormenta No dia seguinte Começaram Já A aliviar Tirar as coisas Do navio E ao terceiro Dia Nós mesmos Com as próprias Mãos Lançamos Ao mar A armação Do navio E não Aparecendo Havia Já Alguns dias Olha Onde eles estavam Queridos Nem sol Nem estrelas Vou ler de novo Versículo 20 E não Aparecendo Havia Já Alguns dias Nem sol Nem estrelas Caindo Sobre nós Uma grande Tempestade Discipou-se Afinal Toda Esperança De salvamento Havendo Todos Havendo Todos Estado Muito Tempo Sem comer Olha o apóstolo Paulo aí de novo Paulo Pondo-se Em pé No meio Deles Disse Senhores Na verdade Era preciso Terem me atendido E não partir De creta Para evitar Esse dano E perda Olha o crente Falando Imagina no meio Da confusão Gente Dias O cara nem sabia Se estava de dia Ou de noite O pessoal já estava Desesperado Tentaram proteger O barco Porque o povo Amado Era o barco O povo queria O barco Não estava nem aí Que tinha mais de 200 presos Ali dentro 200 seres humanos Não estava nem aí Com toda Segurança E queria guardar O barco Estava preocupado Com o barquinho Bonitinho E lá vai Paulo de novo E fala Mas já Versículo 22 Agora vos aconselho Bom ânimo Diga para quem Está do teu lado Tenha bom ânimo Olha a palavra De Deus Querido Porque nenhuma vida Se perderá De entre nós Mas somente O navio Nós somos a geração Que está preocupada Com o navio Nós não somos a geração Que está preocupada Com as pessoas Toda essa situação Aconteceu Porque ele não ouviu A pessoa Não ouviu O profeta Não ouviu A palavra de Deus Tudo que estava acontecendo E Paulo disse Quer saber O navio Vai afundar Querido Esse navio Vai para o brejo Mas as vidas Mas as vidas Serão guardadas As vidas Serão Guardadas Pega tua mão Para o céu E comece a orar Pela tua família Agora em nome de Jesus Comece a agradecer A Deus Pela tua família Querido Comece a agradecer Porque você pode Estar no barco Que for Barco de 80 pés 50 pés 42 pés Você pode estar No bote da vida Meu irmão Mas o importante É você estar com vida A tua família Com vida Cheia de saúde Cheia de amor Cheia da presença Do Espírito Santo E eu quero declarar Para você Em nome de Jesus Não tenha medo Da tempestade Que tenha assolado A tua vida Nesses dias Guarda o teu coração Porque Deus Manda te dizer Que tudo pode até parecer Que será perdido Mas a vida Que Deus tem Para você Será guardada Em nome De Jesus Aleluia Eu creio Eu creio Glória a Deus Versículo 23 Paulo não parava De falar O cara preso Lá falando Porque esta Mesma noite Versículo 23 Ele continua dizendo Um anjo de Deus De quem eu sou E a quem sirvo Esteve comigo Esteve comigo Dizendo Paulo Não temas Porque é preciso Que compareças Perante César E eis que Deus Por sua graça Te deu Todos Quantos Navegam Contigo Olha a igreja Olha a igreja Versículo 25 Portanto Senhores Tem de bom Ânimo Pois Eu confio Em Deus Que sucederá Do modo Porque me foi Dito Porque é necessário Que vamos Dar Até uma Ilha Versículo 27 Quando chegou Queridos Olha aí A décima Quarta noite Quem já andou Aqui de barco Qualquer barquinho Que seja Quando balança Balança Não balança Tem irmão Que fica verde Ele muda de cor Igual um camaleão É impressionante Muda de cor Imaginam a tempestade Tão grande Que eles não sabiam Estava de dia Ou de noite Outros 14 dias Décima Quarta noite Versículo 27 Sendo nós Abatidos De um lado Para o outro No mar Adriático Por volta Da meia noite Pressentiram Os marinheiros Que se aproximavam De alguma terra E lançando o prumo Acharam 20 braças Passando um pouco Mais adiante Tornando a lançar O prumo Acharam 15 braças E receosos De que fôssemos Atirados Contra as pedras Lançaram Da polpa Quatro âncoras E o que? Oravam Para que rompesse O dia O pessoal Virou até crente O pessoal Começou a orar Meu Deus Versículo 30 Procurando os marinheiros Fugir do navio E tendo Arriado O bote No mar A pretexto De que estavam Para largar Âncoras Na proa Disse Paulo Olha Paulo Aí de novo Ao centurião E aos soldados Se estes Se estes Não permanecerem A bordo Vós não Podereis Salvar-vos Então Os soldados Os soldados Cortaram Os cabos Do bote E o deixaram Afastar-se Enquanto amanhecia Paulo Perderá 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 Nem mesmo Um fio De cabelo Tendo dito Dito isto Tomando um pão Deu graças A Deus Na presença De todos E depois De partir Começou a comer Vem comigo Igreja Todos Cobraram Ânimo E se puseram Também A comer Estávamos No navio Olha quantas Pessoas Duzentos E sessenta E seis Pessoas Refeitos Com a comida Aliviaram O navio Lançando Trigo Ao mar Quando amanheceu Não reconheceram A terra Mas avistaram Uma enseada Onde havia Uma praia Então Consultaram Entre si E não podiam Encalhar O navio Levantando As âncoras Deixaram-no Ir Ao mar Largando Também As amarras Do leme E alçando A vela De proa Ao vento Dirigiram-se Para a praia Dando porém No lugar Onde duas correntes Se encontravam Encalharam Ali o navio A proa Encravou-se E ficou imóvel Mas a popa Se abria Puff Puff Pela violência Do mar O parecer Dos soldados Era que Matassem Os presos Para que Nenhum Deles Nadando Fugisse Mas o centurião Esse converteu Querendo salvar A Paulo Impediu-os De matar Os prisioneiros E ordenou Que os que Soubessem Nadar Fossem os primeiros A lançar-se Ao mar E alcançar A terra Quanto aos demais Que se salvassem Uns em tábuas E outros Em destroços Do navio E foi assim Que todos Se salvaram Em terra Eu posso dar um brado De louvor ao Senhor Nessa noite Pela sua misericórdia Eles ficaram 14 dias Sem comer nada O vento Balançando Para tudo Quanto é lado Sem direcionamento Paulo Deixou claro Já com uma palavra De Deus Escute o que eu te falo Você tem uma palavra De Deus Para a tua vida Você tem uma palavra De Deus Para a tua vida Eu te pergunto Você tem uma palavra De Deus Para a tua vida Então firme-se Nessa palavra E não firme-se mais No navio Onde você está Firme-se na palavra De Deus Porque Ele vai te levar Onde quiser Ele vai fazer Da tua vida O que Ele quiser Nós estamos falando Do apóstolo Paulo Prisioneiro Nós estamos falando De um apóstolo Paulo Ovacionado Exaltado Sucedido Estamos falando Dele preso Mas era ali Com 266 homens Que Deus tinha Colocado no caminho Dele naquele dia Durante dias de fome Dias de tempestade O anjo do Senhor Apareceu e falou Deus tem um propósito Para você Vai te levar em César Então fica tranquilo Que você vai chegar A César Eu digo para você Fica tranquilo Bata na mão De quem está Do teu lado Fica tranquilo Liga tua mão Diga Eu vou chegar Onde eu tenho Que chegar Soldados Queriam matar Os prisioneiros Tem muita gente Querendo matar você Querido Acabar com os teus sonhos Com teus relacionamentos Com o propósito De Deus Para tua vida Mas Deus levanta Pessoas também Para interceder E guardar você Em nome de Jesus Deus levanta Pessoas Para orar por você Abençoar você Quando os soldados Falaram Vamos todo mundo Pular para a ilha Vamos sair fora E vão matar Esses presidiários Todos Nós vamos matar Todos eles Centurião Chefe falou Não, não vai matar Ninguém não Quem nada Vai nadar Quem não nada Se vira nos 30 Pega a tábua Pega o que você tem aí Pula no mar E vamos ver Tire o foco do barco Eu quero ler o versículo 11 De novo Onde ele diz Mas o centurião Dava Antes dele ter convertido Dava mais crédito Ao piloto E ao mestre do navio Que é o que Paulo dizia Olha que tremendo Capítulo 28 Versículo 1 Uma vez que eles Chegaram em terra Aí você fala Pronto Paulo já estava ali Solto Está tudo bem Chegou Palavra do profeta Está liberada Está na bênção Aí você vê Olha o que aconteceu Com Paulo Uma vez em terra Verificamos Que a ilha Se chamava Malta Os bárbaros Trataram-nos Com singular Humanidade Porque Acendendo uma fogueira Acolheram-nos Versículo 3 Tendo Paulo Ajuntado E atirado Na fogueira Um feixe De gravetos Uma cobra Fungindo do calor Mordeu Quando os bárbaros Viram a víbora Pendente Na mão dele Disseram uns aos outros Certamente Esse homem é assassino Porque salvo do mar A justiça Não está nem deixando ele viver Porém Porém Ele sacudindo O réptil No fogo Não sofreu Mal Nenhum Mas eles esperavam Que ele viesse a inchar E cair morto De repente Mas depois de muito esperar Vendo que nenhum mal Lhe sucedia Mudando de parecer Diziam ser Ele Um Deus Querido Você vai passar Por tudo Prepara para passar Pelo fogo Nenhum mal Vai te suceder No fogo Nenhum mal Vai te suceder Na água Peste nenhuma Vai alcançar A tua vida Se você está pronto Para cumprir O propósito de Deus Eu te convido A se colocar de pé Nessa noite Em nome de Jesus Nós vamos orar Estamos dispostos A vivermos presos Encarcerados A chegar onde Deus quer Que cheguemos Eu digo para você Em nome de Jesus Não olhe para o barco O barco pode ser um hoje Pode ser outro amanhã O importante é a mensagem chegar É a palavra chegar O propósito da tua vida Mesmo você estudando Trabalhando No que for O teu propósito é maior O teu propósito em Deus é maior Você me ouve aqui nessa noite Que você dê ouvido A voz de Deus Mais do que a do piloto Do centurião Do patrão Que a voz de Deus Fale mais alto No teu coração Passe pela tempestade Passe pelos dias de fome Que tiver que passar Mas o anjo do Senhor Vai te visitar E mesmo quando você chegar Onde tem que chegar Ainda pode vir uma cobra Querer picar a sua mão Ô praga Viu Ô desgrama Mas até aquilo Deus vai fazer E vai usar de testemunho Mais uma vez Pra mostrar que nada Vai atingir O querer dele Pra tua vida Em nome de Jesus Eu te encorajo Nessa noite A confiar em Deus Eu te encorajo Nessa noite A se disponibilizar Pra tudo que Deus Tem preparado Pra você Coloca a mão No teu coração Se você puder Onde você está agora E eu creio Nessa noite Pela misericórdia De Deus Prepare-se Pra passar Por o que for Que essa seja A oração Da tua vida Paulo esteve Em glória Paulo esteve Em prosperidade Paulo esteve Encarcerado Passou por tudo Deus estava com ele Eu creio Nessa noite Deus está com você Pai nós oramos Nessa noite Selando essa palavra Em nome de Jesus Que nós vamos Chegar onde o Senhor Quer que cheguemos Nós vamos Alcançar aquilo Que o Senhor Quer que alcancemos Nós vamos chegar Que venham Tempestades Que venham Os furacões A nossa segurança Não está no barco A voz que nós vamos Ouvir Não é a voz Do piloto Do capitão Do centurião É a tua voz Mesmo quando Tentarem nos matar Acabar com os teus Projetos Pra nossa vida Nós sabemos Ó Deus Que os seus planos Não serão frustrados E nós selamos Essa realidade Essa noite Pois vamos Alcançar Totalmente O teu querer Para a nossa vida Para a nossa casa Para o chamado Que cada um aqui Tenha a ser realizado Independente do trabalho Independente da função De cada um Nosso maior papel É levar a tua luz A tua palavra Com a nossa vida Com a nossa própria vida E nós chegaremos Onde o Senhor Quer que cheguemos Debaixo da tua palavra E da tua proteção Em nome Em nome de Jesus Amém Amém Ainda com a mão Ainda com a mão Ainda com a mão no teu coração Talvez você está lá Na galeria No meio Aqui embaixo E você nunca fez Uma oração Entregando a tua vida Para Jesus Ou você pode ter Feito essa oração E se desviou Se afastou E hoje você quer Voltar para Jesus Não é Entregar a vida Para pastor Para prédio É para Jesus Igreja Por isso nesse lugar É a oração Mais importante Da noite Você que quer Entregar a tua vida Para Jesus Ou voltar para Jesus Nós queremos Orar por você Onde você estiver E você quer fazer Essa oração Levante a sua mão Para mim Eu quero ver você Por favor Eu quero orar por você Isso lá em cima Ali de azul Estou te vendo Pode levantar a tua mão Mesmo ali Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe De cinza aqui Deus te abençoe Deus abençoe você Aqui Deus te abençoe Deus abençoe Deus abençoe Eu quero pedir a você Que levantou a sua mão Lá na galeria No meio Aqui embaixo Se você está com o convidado Também Venha com o seu convidado Aqui de azul De camiseta estampada Sai do seu lugar Venha aqui a frente Nós queremos orar por você Agora E nós queremos Que é um tempo de salvação Tempo de restauração Que Deus tem para você Vamos aplaudir Cada uma dessas pessoas Dessa noite Saia Venha aqui Nós queremos orar por você Em nome de Jesus Venha aqui Em nome de Jesus Nós queremos orar por você Por tudo o que tens feito Venha, venha Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas E tudo o que és Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Eu te agradeço Meu Senhor Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Por me libertar Por ter morrido Em meu lugar Te agradeço Jesus Jesus Te agradeço Te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço As pessoas estão vindo Saia mesmo do seu lugar Chega aqui Nós queremos orar por você Igreja Estenda as mãos aqui Nós vamos orar A você que está em casa Pela televisão Pela internet Como foi falado Essa noite Que a sua confiança E o seu zelo Não seja o barco Deixa o barco Passar Deixa o barco Você vê que as pessoas ali Estavam dispostas A destruir As pessoas E guardar o barco Jesus te chama hoje Para que ele entre Na tua vida Para que ele venha Navegar E guiar a sua vida E guardar o teu coração Onde você está Ligue nesse telefone Que está na sua tela Nós queremos orar Por você E abençoar você Se você puder Faça parte também Do Super Juntos Seja um colaborador Dessa obra Que Deus tem preparado Para nós Hoje Como uma televisão Alcançando o Brasil Se você tem sido abençoado Abençoe também A todo o grupo Da Rede Super Em nome de Jesus Terça-feira que vem Eu vou estar aqui Toda a banda Vai estar aqui Vai ser um prazer De receber Nós vamos estar Orando por você também Em nome de Jesus Você que está aqui À frente Com a mão no coração Ore comigo agora Dizendo Senhor Jesus Eu te peço perdão Pelos meus pecados Lava a minha vida E entra agora No meu coração Eu que me desviei Arrependido Eu volto E eu declaro Jesus Tu és para sempre O meu único Senhor E salvador E salvador E salvador E eternamente Eu sou teu Amém 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 Aleluia Diga Aleluia Quero pedir a você Que vem aqui À frente A gente quer anotar Seu nome Dar um presente Para você E orar Dez minutos No máximo Se você está com o convidado Pode ir com ele também Aqui do lado O pessoal já vai levando Você aqui do lado Pode vir aqui Tem o pessoal com colete azul Vermelho Aí Rosa Pode segui-los aqui ao lado Queremos orar por você Abençoar você Por favor Vamos aplaudir Mais uma vez Nós abençoamos você Em nome de Jesus Deus abençoe você Deus abençoe em nome de Jesus Diga Te agradeço Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço Jesus Te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Cante Te agradeço Por me libertar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço Te agradeço Te agradeço Seu Deus A vida A vida E o coração De cada um Que cada um vá em paz Guardado Abençoado Protegido Em nome de Jesus Amém E amém Dê um abraço Se quem está do teu lado